Você lutou para estudar, você precisou ir trabalhar, você precisou se esforçar. O curso de medicina não é um curso fácil, quer dizer, você tem que ter uma dedicação grande de estudo, ao mesmo tempo você tinha que trabalhar, ao mesmo tempo você ajudava o seu pai aos finais de semana. Quer dizer, é muito suor. E a prática que eu te falo, eu fiquei quase um ano nesse ponto de socorro, eu aprendi a fazer sutura de cortes, eu suturava, eu ajudava a reduzir fraturas, quer dizer, quando eu cheguei no quarto ano e eu passei pela ortopedia, os caras acharam que assim, nossa, como você sabe? Os caras queriam que eu fizesse ortopedia depois. É? É, porque eu já sabia, eu olhava lá para o agente, aí tem uma fratura. Como é que você sabe? Ué, estou vendo aqui, né? Então, foi muito legal, porque eu aprendi muita coisa na prática. Curtiu? Quer ver mais? Escolhe lá no nosso canal do YouTube, tem vídeo todo dia que você vai amar. Tamo junto!